Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram O meu mundo no apartamento, petefão, almofada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo filé de gato Me diziam todo momento, e que causa não sobe vento Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cultura Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria Pela rua virando lata eu sou mais eu, mais gata Uma louca serenata que de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai